O homem que mordeu o cão está no ar, é uma oferta... Se eu tivesse posto isto aqui a jeito, mas de facto eu estou dormindo. É uma oferta de Montepil, soluções para empresas e homesplay se o seu verão começa aqui. Verão? Escolha o seu pack e comece. Título deste episódio... Chocolate, cabelos e coisas que se engolem quando se está irritado, porque sinceramente é segunda-feira e não me apetece pensar um título mais complexo. Nem é que não me apeteça, é que não tenho mesmo essa capacidade mesmo que quisesse. Bom, vai chegar uma altura em que tudo vai ser proibido de levar para... O Tolstói não tinha um título destes. Já tinha, foi baseado precisamente em Tolstói. Mas vai numa altura em que... Em que o Buzz Lightyear... Ah, Tolstói 3. Ah, não está por isso. Bom, vamos avançar como se não fosse. Sim, sim. Bom, vai chegar uma altura em que tudo vai ser proibido de levar para dentro de um avião. A culpa é de indivíduos como este finlandês de 23 anos, que está a ser julgado por, basicamente, ser parvo. Num voo entre Amsterdão e Hong Kong, este tipo decidiu pôr um cobertor às costas, fazer de capa, e dirigir-se ameaçador para o cockpit, brandindo uma arma perigosíssima. Que arma? Uma barra de chocolate Toblerone. Ele ameaçou a tripulação com o chocolate, enquanto dizia que estava a roubar o avião para ir ver os Jogos Olímpicos. E isto foi o suficiente para que ele fosse preso à chegada a Hong Kong. Epá, eu acho que isto é só jet lag, não é? Quem nunca teve vontade de pôr um cobertor às costas e de ameaçar a tripulação de um avião com chocolate num voo de longo curso que atira a primeira pedra. No entanto, se é para usar chocolate como arma, a barra de Toblerone é, de facto, a mais adequada. Uma vez, nos meus... Aquilo é edifico, não é? É esquina, é esquina, é esquina. Aquilo ainda faz um lanho numa testa. Aquelas pirâmides, sim. Mas uma vez, nos meus anos de delinquência juvenil, que vocês sabem que eu tive, não é? Tentei atacar um indivíduo com Nutella e não resulta. Não dá. Porque ainda eu estava a barrar-lhe um pé em gostoso creme de cacau e avelanja. Ele estava a tentar vazar-me uma vista com uma sombrinha regina. Tive de fugir porque era impossível continuar a passar-lhe Nutella no pé, capaz de cegar. Dias de violência. Dias de violência. Bronca! Entre a Coreia do Norte e a Inglaterra, esta seria a mais incrível razão de sempre para o início de uma guerra. Mas a verdade é que a Coreia do Norte não apreciou uma infâmia que veio da Grã-Bretanha e escreveu uma carta oficial a apresentar queixa pelo letraje. E que letraje foi esse? O facto de um cabeleireiro de Londres ter feito um cartaz publicitário com o rosto de Kim Jong-un e a mensagem acordou com mau cabelo. 15% de descontos em todos os cortes de cabelo masculinos durante o mês de Abril. Não criticar o penteado do grande líder. O que é gira aqui é que o Kim podia ter barafustado e eventualmente podia ter processado este salão de cabeleireiro por uso abusivo da sua imagem para publicidade e podia ter ganho. Mas não, o que é contestado na carta oficial enviada pelo Governo da Coreia do Norte é mesmo isso. Acho que é a insultuosa sugestão de que o penteado do líder norte-coreano é mau. É só isso que está aqui em causa. É só isso, realmente. Ninguém pode dizer mal daquele cabelo. E isto ainda vai dar sarilho porque há dias funcionários da Embaixada da Coreia do Norte em Londres foram ao dito salão de cabeleireiro exigir que o cartaz fosse retirado. Tudo indica que a visita foi cordial, não deu em nada porque o pessoal do cabeleireiro recusou-se a tirar o cartaz, mas nada garante que numa próxima visita eles não se irritem e não haja sarilho do grosso. A minha ideia é que possivelmente eles têm pequeníssimas armas nucleares portáteis para este tipo de conflito de bairro. Coisas que eles podem perfeitamente rebentar num cabeleireiro, tipo estalinhos atómicos. Manda-se aquilo ao chão, aquilo rebenta, mandam os ladrilhos à vida e quando rebenta a explosão é de facto em forma de cogumelo, só que do tamanho de um cogumelo real. Um Porto Belo. Um homem de negócios indiano, 63 anos de idade, foi hospitalizado com vómitos e prisão de ventre aguda. Pronto, e era só isto a história. E é boa. Não, não, não. Explicação que ele deu. Tive uma grande discussão com a minha mulher e em fúria decidi engolir uma carica. Pois claro. Uma pessoa fica furibunda. Espera lá, onde é que está uma carica? Passa-me essa menina, vou engolir a cariqueja. Só isto já seria muito bom, mas a verdade é que não foi nenhuma carica que os médicos descobriram no estômago deste homem de negócios, mas sim 12 barras de ouro empilhadas num total de quase meio quilo do precioso metal. Ainda é mais espetacular no que toca a ímpeto de fúria, mas mais adequada à fúria de um homem de negócios. O homem, irritado, desatou a engolir barras de ouro que se foram empilhando dentro dele. E não admira que houvesse prisão de ventre a acontecer ali, era o efeito tampa. Exato. Mas, epá, se é para ter prisão de ventre, que seja com esta classe. Meio quilo de ouro puro em barras, no bandulho. Será que ele tomou aquilo com água, para ajudar a ir para baixo? Ou será, Ricardo, que foi com chão, pai? É uma prova de jogo, mas pronto. Mas ficou bem. Mas atenção, um homem que engoliu primeiro uma carica e depois enfia chão no seu bandulhinho. Agitando. Pop! A carica pode sair. Claro. Se calhar era essa a intenção. Talvez fosse. Só que não havia carica nenhuma, meus amigos. Eram 12 barras de ouro, todas em pilha. Incrível. Então, mas não havia um que tinha uma carica? Espera aí, que eu estou com muito sono. Não, ele disse que tinha uma carica para evitar dizer que tinha 12 barras de ouro. Os médicos depois é que viram, não, mas eu não tenho uma carica, tem barras de ouro. E ele disse, ou isso, ou isso. Ou isso. Porque meter 12 barras de ouro no bucho é uma vergonha. Agora uma carica é digno. E ele... Nós sabemos que temos muito sono quando o nosso colega tem que repetir. Exato. Mas não perceberam? O que é que tu disseste? Estás aqui, Maia. Ah, mesmo. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta a Montepio. Quando a sua empresa ganha, ganhamos todos. E Omn's Place, o seu verão começa aqui. Escolha o seu pack e começa. Pack 5. 5 minutos para as 9. Vamos em instância de ter todos o top. Um jogo de palavras qualquer que eu não apanhei. Foi o corretor. Espera, espera, espera. Vocês não sabem.